Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto 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 Vambora Vambora, tamo junto Vambora, tamo junto Vambora, tamo junto Vambora Vambora, tamo junto Vambora, tamo junto Vambora Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vamos lá.